Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciene e hoje eu e o Maridão viemos mostrar mais uma corujice que a gente criou pro nosso especial Miraculous aqui do canal! E aí corujinha, quer aprender a fazer mais essa corujice? Então vamos começar! A primeira corujice do nosso kit inspirado no Luca é o anel dele! E pra fazer ele é só cortar EVA! Uma tira maior e duas tiras bem fininhas que deem a volta no seu dedo! Então cole a tira maior entre as tiras fininhas e depois cole as extremidades! Espere a cola secar bem e... prontinho! Fica super legal e é mega fácil e barato de fazer! Sem contar que fica pronto num piscar de olhos! Nós já fizemos o anel do Cat Noir e o anel do Adrian de EVA e de massinha também! Vou deixar esses vídeos nos cards aqui em cima, na descrição e nos comentários pra você assistir depois! Por falar em Adrian e Luca, conta pra mim nos comentários! Você acha que a Marinette deve ficar com o Adrian ou com o Luca? Vou amar papear com vocês! A próxima corujice é o brinco que o Luca usa! E é super fácil de fazer! Basta cortar dois círculos no EVA! E aí você escolhe a base de brinco que você quer colar! Pode ser como a minha, ou então a base de brinco de pressão, caso você não tenha furinho na orelha! Ou pode fazer que nem o maridão e colar uma fita dupla face pra segurar o brinco na orelha! Se você gosta de Miraculous e das nossas corujices, por favor, dá um joinha nesse vídeo e ajude a compartilhar nas redes sociais, no Facebook e em grupo de WhatsApp! E aproveita pra apertar o botão vermelho aí embaixo escrito INSCREVER-SE e ativar o sininho pra saber quando tiver vídeo novo no canal! Vem ter mais uma corujinha no nosso Corujão! Nossa próxima corujice é o combo de pulseiras que o Luca usa! Pra fazer as duas menores, basta cortar tiras de EVA que deem a volta no seu braço! E aí, é só unir as pontas colando um pedacinho de elástico! Exatamente como mostramos no kit do Nino, que tem aqui no canal! Se ainda não assistiu, vou deixar o link nos cards, na descrição e nos comentários! Pra fazer a pulseira maior, você também precisa cortar uma tira de EVA que dê a volta no seu braço! E depois, corte mais uma tirinha, dessa vez mais fininha! Pra deixar ainda mais parecida com a pulseira do Luca, corte um EVA nesse formato que está no vídeo! Se quiser você pode acessar nosso blog e fazer download dos moldes que criamos pra te ajudar! Mas lembre-se de ajustar as medidas das pulseiras e do anel pro seu tamanho! Vou deixar o link dos moldes na descrição e nos comentários! Agora você pode fazer pequenos furinhos na tirinha mais fina, pra dar um toque a mais! Pra sua pulseira fechar, você pode colar um pedacinho de velcro nas pontas dentro dessa mesma tirinha e... Tcharam! Se você achar melhor, pode colar o centro da tirinha de cima na tirinha de baixo, mas não é necessário! O resultado fica super incrível e nem parece que foi tão rápido de fazer! Eu fiquei aqui pensando como seria a capinha de celular do Luca! E acho que seria exatamente como a camiseta dele! Pra fazer a sua, você precisa escolher qual capinha usar! Pode ser capinha transparente, dessas baratinhas, ou então pode fazer você mesmo a sua capinha de celular ou tablet! Aqui no canal tem uma playlist com várias opções pra você se inspirar! Tem as nossas famosas capinhas 4 em 1, capinhas com porta-treco, capinha carteira, capinha mais básica ou até capinha transparente feita em casa! Se quiser inspiração, é só assistir nossa playlist! Vou deixar o link nos cards, na descrição e nos comentários pra você assistir depois! Se escolher uma capinha transparente, você pode acessar nosso blog e fazer download do molde que criamos! Nele tem a imagem do Jagged Stone igual a da camiseta do Luca! Você pode imprimir ou desenhar você mesmo, fazer as marcações do seu celular ou tablet e recortar! Se sua capinha for de EVA ou de outro material não transparente, você pode pintar ou colar EVA por cima da sua capinha seguindo a imagem do Jagged Stone! Fica super legal e com a cara do Luca! E você ainda pode pendurar na capinha a guitarra ou a paleta que ainda vamos mostrar! Mas antes, quero saber se você quer ganhar papel de parede ou fundo de tela para o seu celular ou tablet inspirado em Miraculous! Se quiser, é só me seguir no Instagram! É arroba Corujinha Lulu! Vou deixar o link na descrição e nos comentários! Assim, você pode tirar um print das montagens que vou divulgar por lá! A próxima Corujice que a gente criou é sensacional! É tipo um caderno, um bloquinho, uma agenda, o que você escolher! Pra fazer isso é só cortar dois EVAs iguais do tamanho que você quiser! Pode ser do tamanho de caderno escolar ou de caderno pequeno como o meu! Aí é só acrescentar a imagem do Jagged Stone na capa! Você pode usar nosso molde ou desenhar você mesmo! Dá pra pintar com tinta, colar EVA ou até mesmo colar glitter! Solte sua imaginação! Depois, é só fazer dois furinhos em cada EVA no mesmo lugar! E então, é só fazer os mesmos furinhos nas páginas que você quer colocar dentro do seu caderno! Já que o Luca adora música, eu escolhi colocar a partitura da música Tema de Miraculous, além de algumas fanarts do Luca! Vou deixar tudo isso lá no molde que está no nosso blog, caso você queira usar também! Agora é só passar uma fitinha, uma linha, um barbante ou um arame decorado desse jeitinho aí pra prender todo o caderno! E prontinho! Você já tem um caderno mega estiloso, digno de qualquer fã do Jagged Stone, assim como o Luca e a Marinette! Por falar em Marinette, nós também deixamos no nosso blog a imagem do Jagged Stone que estava na paleta do Luca! Aquela que ele deu pra Marinette de presente! Você pode imprimir num papel mais durinho ou colar numa caixa de comida congelada ou de cereal, por exemplo! Você também pode fazer isso com a guitarra do Luca que está no nosso molde! E aí você pode usar como marca página do seu caderno! Eu resolvi colar clipes atrás de cada um! Mas você pode colar uma fitinha ou até imã e soltar a imaginação! A última corujice do nosso kit é super miraculosa! Sabe a imagem do Jagged Stone que está no nosso molde? Você pode usar a parte vazada pra pintar o que você quiser! Um quadrinho, uma blusa ou até mesmo seu caderno! Lembre-se de usar tinta pra tecido se estiver fazendo na sua blusa e de colocar um papelão por dentro pra tinta não vazar pelo tecido e acabar manchando as costas! Nós já mostramos essa técnica de estêncil no kit da Lady Wi-Fi! Se ainda não viu, vou deixar o link nos cards, na descrição e nos comentários! Se você preferir, pode cortar tecido no formato do Jagged Stone e colar por cima, assim como fizemos a blusa do Nino! Resolvi fazer um quadrinho bem baratinho! E pra isso, colamos nossa nova estampa num papelão mais durinho e depois colamos tiras de EVA por cima, pra imitar uma moldura! Como todo material é bem leve, você pode colocar aquelas fitas dupla face de espuma pra pendurar seu quadrinho! E tcharam! Ficou muito, muito legal nosso quadrinho! E nossas camisetas também! Nosso kit look é uma ótima pedida de fantasia de Halloween, não acha? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Se gostou, por favor, dá um joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal! Aproveita pra conferir mais esses vídeos que estão aí do lado! Tenho certeza que vocês vão gostar! Muito, muito obrigada por assistir! Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau!